Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos? Como vamos? Pra onde vamos? Geek da Super Geek e Play Games trazendo um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje trazendo um vídeo pra vocês falando de algumas dúvidas que eu recebo não somente aqui nos comentários dos vídeos no YouTube, mas como também lá no Instagram até no TikTok sobre o desbloqueio do Nintendo Switch eu separei pra vocês 12 perguntas, quais eu achei mais interessante e são as dúvidas frequentes que eu recebo de vocês então bora pras perguntas se um amigo meu tiver um Nintendo Switch desbloqueado e ele me compartilha a conta dele eu consigo jogar os jogos desbloqueados dele sem eu ser banido? olha só galera, quando você tem um Nintendo Switch desbloqueado existem duas partições a desbloqueada e a bloqueada a desbloqueada é totalmente offline, ok? até tem um jeito de você conectar em alguns servidores do Discord pra jogar com os amigos mas ela não tem compartilhamento ou acesso à internet de forma alguma ou seja, não é uma conta online que vai ter os jogos todos ali da forma desbloqueadas que você pode compartilhar com alguém não, isso não existe no desbloqueio do Nintendo Switch você vai ter ali uma partição do seu Nintendo Switch desbloqueada e ali é uma coisa pessoal, só cada um vai ter a sua não tem como compartilhar essa conta porém, se seu Switch é desbloqueado e você quer compartilhar a conta na parte da Cisnend, que é onde é oficial, onde é bloqueado ali você consegue normalmente a parte bloqueada, jogos oficiais desbloqueados? Não posso atualizar o sistema da Cisnend, baixar o Fortnite e jogar? essa pergunta veio falando do Fortnite, mas eu recebi de outros jogos, de outras perguntas galera, olha só, pra você jogar online, você precisa jogar os jogos originais e oficiais ou seja, na Cisnend então se a sua Cisnend, que é a parte oficial, está pedindo atualização pra que você jogue online você antes tem que atualizar a parte do desbloqueio, a Emunend pra aí sim você fazer o update da Cisnend aí você pode jogar online normalmente a Cisnend, como eu já disse, ela é totalmente dependente da Emunend que a parte desbloqueada, isso não vai te dar ban se você fizer o desbloqueio da forma certinha Cisnend é como se fosse uma partição do seu HD você não vai ter problema nenhum, você vai jogar todos os seus jogos normais e consegue jogar online normalmente, jogos oficiais quanto foi pra desbloquear? galera, quando eu desbloqueei, eu paguei R$ 1.200, mas isso foi em 2022 no começo de 2022, se não me engano ou 2021, não consigo me lembrar certinho mas foi R$ 1.200 mas isso tudo tem a ver com questão de dólar, chip e mão de obra e claro, com quem que você vai fazer o desbloqueio se ele vai garantir pra você caso o seu Nintendo Switch exploda na mão dele enquanto ele tá fazendo ali um serviço se ele vai garantir te dar outro ou não então vale levar isso em consideração quando desbloqueia o Nintendo Switch Lite ou qualquer outro todos os jogos ficam de graça? você consegue baixar de formas alternativas então... onde você comprou seu Switch? galera, eu recebo muito essa pergunta é uma pergunta muito simples, mas recebo demais então eu fiz esse vídeo pra falar pra vocês eu comprei, se não me engano, na Magazine Luiza ou no Ponto Frio mas isso não faz diferença Nintendo Switch, novo, V2 como o meu ou OLED, tanto faz qualquer loja que você comprar eu não comprei ele desbloqueado eu comprei ele numa loja oficial como qualquer uma loja que você quiser comprar Mercado Livre, qualquer uma e aí você manda desbloquear um técnico de confiança Micro SD na Nintendo Switch SanDisk o Micro SD não precisa ser da Nintendo vocês sabem que existem uns Micro SDs aí que eles são da própria Nintendo tem uns até com o símbolo do Mario, tem do Zelda mas eles são muito mais caros é só por questão de tema não precisa ser precisa ser um Micro SD de qualidade e testado cuidado pra não comprar aqueles da barraquinha de 1TB por R$15,00 que... não vai rolar tem como fazer um desbloqueio via software em todas as versões do Switch? não, desbloqueio via software só funciona nas primeiras versões do Nintendo Switch do Switch normal de base V1 não tem como fazer nem no Switch Lite nem no Switch OLED e nem no Switch V2 não tem como queria essa loja paga que você falou se vocês querem o contato da pessoa que faz loja paga como já falei, é um servidor de um rapaz me chama no Instagram que eu passo eu não vou colocar o número dele aqui nos comentários eu nunca nem perguntei se poderia mas acho que não fica muito legal mas aí vocês me chamam no Instagram e eu passo o contato deles lembrando, eu não sou o dono do servidor eu só indico uma pessoa no qual eu também procurei porque ele também tem jogos retro eles não tem só jogos de Nintendo Switch mas tem jogos de emulador e pra mim foi interessante como funciona o desbloqueio? é um chip que vai no console soldado isso falando dos V2 OLED e Lite ele é soldado esse chip e aí de alguma forma ele desbloqueia o console tecnicamente eu não vou saber explicar pra vocês no V1 é feito meio que um curto ali no Joy-Cons e aí consegue fazer uma coisa desbloqueia e aí é por software também os detalhes técnicos infelizmente eu não vou saber responder os jogos que eu tinha comprado quando bloqueado ficam no console depois de desbloquear? foi isso que eu entendi nessa pergunta olha só, depois que desbloqueio eu tive que baixar todos de novo na Cisnend porque você meio que perde algumas coisas que estão no console pelo menos o técnico que eu fiz comigo fez com alguns amigos meus fizeram com esse mesmo técnico tudo que estava no console se perdeu e teve que baixar de novo mas se você comprou jogos da Nintendo Shop ou seja, jogos digitais é só você ir lá e baixar na Cisnend normal que vai tudo funcionar normalmente não vai mudar nada é só baixar de novo mesmo no modo desbloqueio Cisnend eu perco os 64GB que vem no OLED se eu for comprar e jogar o jogo original sim isso baseado no desbloqueio quando eu fiz lá em 2021, 2022 você perdia a memória interna você vai ficar com todo o sistema do seu Switch no cartão SD e na verdade eu não sinto muita diferença claro, é bom sempre você ter um cartão SD maior se você pensa em colocar milhares de jogos e vai jogar todos ao mesmo tempo uma pergunta jogos lançamentos saem antes da data prevista no TeamFoil? olha só muitos saem antes sim do lançamento de forma alternativa eles saem aí e ficam liberados para a galera assim como alguns jogos vazam aí jogos de outras plataformas também vazam mas no Nintendo Switch uma grande parte deles que eu tenho visto que estão no hype assim eles vazam antes da hora mas não é garantido tá? não é garantido a maioria sim mas de novo, garantia zero pode ser que sim, pode ser que não bom galera, essas foram as principais perguntas que eu recebo e se você gostou deixa um like aí para me ajudar um like é uma gorjetinha é só clicar no like aí se inscreve se você curte esse tipo de conteúdo espero que tenha ficado claro essas perguntas e respostas que eu escolhi aqui para vocês se vocês tiverem mais perguntas deixem aí nos comentários muito obrigado valeu, tamo junto fui! Tchau, tchau Tchau